Bom, fazendo filminho aqui, hoje a gente veio pra finalmente terminar a parte elétrica aí do Scott XR3 amarelo citrino conversível, já fiz a instalação aqui do retrovisor elétrico, ele não tinha retrovisor elétrico, a gente resolveu aí fazer o mimo de colocar e fiz uma revisão também na trave elétrica, a gente vai ter que trocar o módulozinho ele não tem mais a trava de fábrica, deu algum defeito e a gente resolveu botar uma instalada à parte aí. Bom, o carro deu uma boa andada, na verdade estava só me aguardando pra acabar aí a parte elétrica, já dá pra ter uma boa noção, olha só que graça que ficou, e a gente aproveitou o dia hoje, hoje é o dia dos conversíveis, ainda vou revisar se a lanterna trazer prazer esquerda, que ela está com um probleminha de aterramento, e eles estão ali ó, adesivando aí a lateral do XR3 conversível prata extrato 86, modelo anterior a 88 do Vitor. É isso, a faixinha comprada na Old Design. Tomando forma, hein. detalhe aí que a plataforma MK3 a lanterna acompanha do modelo fechado, né, que tem aqui a escadinha, lá no MK4 amarelo não tem. Esse carro aí passou por duas etapas de pintura, a primeira não ficou legal. Devo um vídeo aí desse carro. Cadê a tesoura? Cadê a Tanpa? Cadê a tesoura? Cadê a toneleri? Cadê a tesoura? Cadê? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Obrigado.